Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos super bem-vindos ao webinário de hoje. O meu nome é Valmiro Nunes, eu sou o responsável pelo treinamento online Audio Express e no webinário de hoje nós vamos falar sobre os assuntos que eu mais recebo dúvidas no meu dia a dia, ok? Vamos falar sobre as microfonias ou realimentações como é conhecida, tá bom? Bom, as realimentações ou microfonias, sem dúvida, é um dos problemas que mais causam dor de cabeça para os técnicos de som na igreja e também para os técnicos de som de forma em geral, ok? A quantidade de questões, de dúvidas que chegam para mim diariamente relacionadas a microfonias, Aliás, na última pesquisa que eu realizei, o assunto microfonias foi bastante citado, ok? E não é por menos, realmente é um assunto que, conforme eu falei, causa muita dor de cabeça e também muito desgastes nos técnicos de som. Bom, mas nesse webinário de hoje, a ideia é que você saia do webinário daqui a pouquinho com uma outra visão em relação a como lidar com as microfonias, tá bom? Eu vou falar de como prevenir a microfonia. Microfonias, conforme você vai ver na aula que eu preparei, é algo que você só consegue combater através da prevenção, tá bom? Eu sei que talvez você esperou ou esperava chegar no webinário e encontrar uma forma mágica, uma fórmula mágica, uma sacada que resolva de uma vez por todas os seus problemas em relação a microfonias, mas na verdade não existe nenhuma fórmula mágica e sim um trabalho duro na prevenção para que as microfonias, se pelo menos não acabem de uma vez por todas, pelo menos que elas diminuam bastante a probabilidade de acontecerem, tá bom? Então, no webinário de hoje nós vamos trabalhar essas questões que está um passo antes das tecnologias de você usar qualquer tipo de equipamentos aí para resolver os seus problemas de microfonias. No áudio profissional, principalmente aqui no Brasil, nós não nos atentamos muito, né? Técnicos de som, nós não nos atentamos muito, principalmente na igreja, a gente quer sempre a solução e não quer dar uma olhada antes no problema e no que causa estes problemas. Então, o meu convite para você é que você saia do webinário hoje com algumas dicas práticas de como trabalhar na prevenção das microfonias. Bom, para quem não me conhece, eu vou fazer uma rápida introdução. Conforme eu falei, meu nome é Valmiro Nunes e eu trabalho há 19 anos profissionalmente com áudio, com sonorização, tá bom? Então, todos esses anos eu estive envolvido com o som nas igrejas, ok? Meu primeiro contato com o áudio profissional foi através dos cabos de sinal, na manutenção dos cabos de sinal, cuidado com os cabos de sinal e depois aprender a como montar cada um dos tipos de cabos de áudio, multicabos, painéis elétricos aplicados ao áudio profissional. Então, essa foi a minha primeira função dentro do áudio profissional. Eu conto essa história melhor em um outro vídeo, onde eu falei, né? Como tudo começou, como eu cheguei no áudio profissional. Tem um vídeo onde eu conto essa história com detalhes, tá bom? Bom, eu passei praticamente por quase todas as funções dentro do áudio profissional. Começando pelo cuidado com os cabos de sinal, cuidado com as caixas acústicas, passei pela manutenção, né? Trabalhei, me informei em eletrônica e passei a trabalhar com manutenção nos equipamentos de áudio profissional. Isso me deu uma ótima experiência para saber como que o áudio funciona no domínio elétrico, né? Dentro dos equipamentos, como que o som é tratado, como que o sinal elétrico é tratado dentro do seu domínio elétrico, tá bom? Então, depois de passar vários anos trabalhando com manutenção, eu também trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com projetos e instalações, trabalhar na montagem de sistemas de sonorização de PA para som ao vivo. E todos esses anos, conforme eu falei, envolvidos no som de igreja, eu pude ajudar dezenas de igrejas a melhorarem e a terem um sistema de som definitivo, ok? Além disso, durante todos esses anos, eu também ajudei vários novos técnicos de som voluntários a começarem a trabalhar no som das igrejas, ok? Bom, então, esse webinário não é para falar sobre mim e sim para falar sobre microfonias, que é o fantasma nosso, né? Técnicos de som, tá bom? Só explicando, então, um pouco melhor como vai funcionar o nosso webinário. Infelizmente, eu não vou conseguir dar atenção ao chat, às perguntas e aos comentários, tá bom? Porque eu vou ter que realmente ficar focado aqui na aula, no conteúdo que eu preparei para passar para você. Mas você fica comigo até o final, porque no final do webinário eu vou abrir espaço para você fazer a sua pergunta, eu vou responder todas as suas dúvidas e você vai poder falar das questões, algum problema que você teve aqui durante o webinário, tá bom? Então, fica comigo até o final, que no final vai ter aí um tempo para responder todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Conforme eu falei, a ideia é que você saia desse webinário daqui a pouco com muito mais informações para trabalhar na sua prevenção, para evitar que as microfonias aconteçam. Ok, pessoal, então vamos dar início à aula que eu preparei aqui para você, ao nosso webinário sobre microfonia. Papel e caneta na mão, feche aí todas as abas do seu computador, né? Desliga um pouco o seu WhatsApp, fica aqui comigo, tenho certeza que pode ter várias dicas aqui que podem ser aplicadas aí no seu dia a dia, na sua igreja, tá bom? Bom, a melhor forma da gente atacar um problema é saber as causas desse problema, né? Como esse problema acontece, tá bom? Com a microfonia, conforme eu falei, nessa aula nós vamos trabalhar com a única arma que a gente tem para brigar contra as microfonias, que é a prevenção. Mas antes da gente ir lá falar dos pontos onde você pode se prevenir em relação às microfonias, né? Para que elas não ocorram, vamos dar uma olhada no que é a microfonia e como que acontecem as microfonias, tá bom? Bom, microfonia é o som que é criado quando um som, ele fica em loop entre uma entrada de áudio e uma saída de áudio, tá bom? Esse loop vai criar um som que é a microfonia tão conhecida aí, nossa, né? De nós técnicos de som, ok? Bom, o exemplo mais fácil para você visualizar quando este loop acontece, provavelmente você tem esse exemplo aí na sua igreja, é o monitor e o microfone, tá bom? O monitor, ele transmite o som e este som é captado novamente pelo microfone. Novamente, o monitor vai pegar esse som, vai reamplificar e vai transmitir novamente. O microfone vai entrar no loop, né? Esse som vai entrar no loop entre o monitor e o microfone e quando o volume deste som, ele for o mesmo no microfone e no monitor, a microfonia vai acontecer, tá bom? Por isso que é muito comum quando a gente está atento na mesa de som, perceber quando a microfonia está acontecendo, né? Outras pessoas que estão mais atentas costumam nos avisar lá na mesa de som que tem alguma microfonia querendo começar. É esse loop que está acontecendo entre uma entrada de áudio e uma saída de áudio, tá bom? Por isso que você, como técnico de som, tem que estar sempre atento às condições do seu sistema, de palco, de PA e, em geral, né? Para perceber quando essas microfonias acontecem. Porque depois que elas acontecem, é muito difícil você controlar e você parar a microfonia, beleza? Um detalhe muito importante, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, é que a primeira frequência que vai se alimentar de volta é a frequência que exige a menor quantidade de energia para excitar a ressonância, tá bom? É meio que o efeito borboleta, que é uma pequena causa, uma pequena excitação, né? Pode ter um grande efeito. Então, é exatamente isso que acontece. A primeira frequência que vai fazer todo o estrago, que vai se realimentar, é a que vai exigir aí menor quantidade de energia para fazer todo o estrago, tá bom? Bom, ressonância. O que é uma ressonância, né? É uma vibração de grande amplitude, né? Causada por um estímulo relativamente pequeno, tá bom? Conforme você viu até aqui, a microfonia, ela acontece de um estímulo pequeno, né? O loop, ele começa pequeno e o volume vai aumentando, o volume vai aumentando, vai aumentando, até o ponto que fica realmente muito alto, uma vibração de grande amplitude. O efeito borboleta mesmo, tá bom? Então, essa é a causa do problema, e é isso que ocorre na maioria das vezes, né? Quase 99,9% para acontecer a microfonia, tá bom? Existem alguns outros fatores que podem provocar a microfonia, mas o que a gente lida e o que a gente briga realmente na maior parte do tempo na igreja, a causa é essa daqui. É um loop entre entrada e saída de áudio, beleza? Então tá bom. E como evitar a microfonia, que é o assunto dessa aula, então? Bom, conforme eu falei, a única arma que nós, técnicos de som, que você, técnico de som, tem para evitar as microfonias é a prevenção, tá bom? Se você não pode, pelo menos, eliminar 100% a microfonia, você pode, pelo menos, diminuir muito, mas muito mesmo a probabilidade delas acontecerem. O que acontece com nós, técnicos de som na igreja, muitas vezes, é essa questão de a gente não dar um passo atrás para ver a causa do problema, né? A gente quer atacar o problema sem saber das causas, tá bom? Então o foco, a ideia principal da aula de hoje é colocar você presente para que a única maneira que a gente tem de lidar com as microfonias é evitando que elas aconteçam, tá bom? Então vamos dar uma olhada, a partir de agora, quais os pontos você pode prevenir que as microfonias ocorram, tá bom? Eu coloquei aqui, pelo menos, cinco áreas que você pode trabalhar na prevenção da microfonia. Obviamente, a minha intenção não é esgotar todo esse assunto aqui, mas é fazer com que você aprofunde mais com essa nova perspectiva, né? Com esse novo ponto de vista da prevenção e vá descobrindo aí novas áreas, novos materiais para você poder atacar esse problema da microfonia, tá bom? Eu não tenho a pretensão, realmente, de esgotar todo esse assunto em uma aula, em um webinário, tá bom? Então vamos lá, quais as áreas que eu listei aqui onde você pode começar a trabalhar aí na prevenção? Primeira área de prevenção da microfonia é na configuração do sistema, do seu sistema geral, tá bom? Do seu sistema completo aqui. Eu listei aqui alguns pontos onde você pode ter alguma ação para prevenir que as microfonias aconteçam. Primeiro ponto é posicionamento correto das caixas acústicas, tá bom? Evitar que as caixas acústicas avancem as linhas dos microfones, tá bom? Estou falando agora do PA, estou falando do sistema mesmo. Conhecer o padrão de dispersão das suas caixas acústicas, evitar posicionar caixas acústicas próximas a paredes, as superfícies reflexivas demais. Então, esse ponto de atenção, de prevenção, é você olhar para o seu sistema como um todo e buscar os possíveis problemas que você deve estar causando as suas microfonias, tá bom? Posicionamento das caixas corretamente. Bom, o segundo ponto que você pode olhar aí para o seu sistema está relacionado com a escolha das caixas acústicas. Claro, se você ainda estiver na fase, né? Se você ainda tiver a oportunidade de escolher as caixas acústicas para o seu sistema. Se as caixas acústicas para o seu sistema já estão instaladas e definitivas, você vai ter que olhar para outras áreas de prevenção. Mas se você estiver aqui em fase de montagem do seu sistema, de pesquisa, escolha caixas acústicas que você tenha maior controle na dispersão, né? Caixas com maior diretividade, com maior foco no som, aonde ela coloca o som, entendeu? Porque as caixas acústicas convencionais, né? Trapezoidais, que é essa caixa comum, mais conhecida, convencional, elas são tridimensionais. O que significa? Significa que ela joga o som para todas as direções. Ela joga uma boa quantidade de som para frente, né? A maior quantidade de som vai ser projetada para frente da caixa, mas também vai ter muito som projetado para cima, para baixo e para trás da caixa. Em três direções, todas as direções. Então você tem, tendo a oportunidade, tente optar por caixas que tenham um padrão de dispersão mais controlado, tá bom? Esse realmente é um ponto fundamental e muito importante aí para você prevenir microfonias, beleza? Terceiro ponto é em relação a projetos. Por exemplo, se você está elaborando um projeto ainda, se você tem a chance de fazer um projeto novo ou refazer um projeto, uma ferramenta que aqui não está muito na sua mão, mas é contratar uma empresa capaz de fazer predições eletroacústicas do ambiente, para saber exatamente como que o som vai se comportar dentro do seu ambiente, tá bom? Existem empresas no Brasil e profissionais no Brasil que fazem esse tipo de análise, mesmo com o seu projeto na planta, mesmo que nenhuma parede esteja levantada, né? Ou que você já tenha um ambiente pronto, não importa, você pode fazer uma análise eletroacústica do ambiente, utilizando aí softwares de medição. Obviamente isso daqui já é um pouco mais avançado. Isso aqui não está em ordem, tá bom? Pessoal, é lógico que aqui não está na ordem, tá bom? Então se você está em fase de projeto, conforme eu falei, a melhor coisa é seguir daqui para cima, né? Primeiro fazer as predições, depois escolher as caixas corretas através dessa análise, e depois o posicionamento correto também baseado neste estudo aqui, tá bom? Obviamente aqui eu não coloquei em ordem, mas são pontos de atenção para você prevenir as microfonias. A segunda área, seguindo aqui, que você pode trabalhar para prevenir as microfonias, a equalização, né? É o que nós chamamos de equalização da sala, tá bom? Eu sei, né? Repetindo mais uma vez, que você não gostaria de ver tanto trabalho duro para poder evitar as microfonias, mas é isso, não tem como você falar de evitar que as microfonias aconteçam sem você passar por essa parte do trabalho duro. É você realmente dar um passo atrás e prestar aí uma espécie de uma consultoria para a sua igreja mesmo, saber onde que estão os pontos que está causando tanto microfonia. Porque sem essa prevenção aqui, o que vai acontecer é você brigar todos os finais de semana com as microfonias, tá bom, pessoal? E a ideia aqui é você diminuir muito a probabilidade das microfonias acontecerem, beleza? Então vamos continuar. O que dá para fazer em relação à equalização da sala? Bom, conforme eu falei, o ideal, o melhor dos mundos, é você passar por esse espaço, se você tiver a possibilidade, e ir seguindo na equalização da sala, o que realmente pode ajudar na prevenção de microfonias, e aí não é só das microfonias, mas sim na qualidade geral do seu som, é tratamento acústico, tá bom? Eu sei que poucas igrejas optam por esse recurso aqui, né? Por um projeto de tratamento acústico, mas um tratamento acústico, ele vai te trazer muito mais resultados, além de melhorar muito, então, a questão das microfonias, tá bom? Então eu coloquei isso daqui para você considerar a possibilidade de ter aí alguma intervenção em relação ao tratamento acústico do seu ambiente, da sua igreja. Bom, então, ainda que você não tenha tido a oportunidade de trabalhar esses pontos aqui, você também não teve a possibilidade de fazer um tratamento acústico, você ainda tem a possibilidade de utilizar as ferramentas corretas para fazer a equalização da sala, tá bom? E quais são as ferramentas corretas que você pode utilizar? Bom, uso de softwares de medições eletroacústicas. Softwares de medições eletroacústicas é diferente dos softwares de predições eletroacústicas, tá bom? Aqui você vai analisar um sistema de som já instalado, ok? Você vai mapear quais as frequências mais prováveis de causar microfonias. Com uma análise da sala, com uma equalização da sala, utilizando as ferramentas corretas, como softwares de medições, você vai ser capaz de mapear e praticamente eliminar as frequências com maior probabilidade de causar microfonias, tá bom? Além do mais, depois da equalização da sala, você vai ter um som funcionando melhor para o ambiente, tá bom? Os ajustes que é possível ser feito usando essa ferramenta aqui vai também te dar um som mais controlado, um ambiente mais controlado. ainda que todos esses passos aqui não tenham sido executados, beleza, pessoal? E em relação aos softwares de medição eletroacústica, eu estou falando do Smart, por exemplo, que hoje está na sua versão 8, mas também tem a versão 7, que pode ser utilizada. Tem um software chamado SysTune, fabricado por uma empresa alemã, a FMG, ok? Fabrica diversos tipos de softwares para trabalho com áudio profissional. Então, essas são as ferramentas corretas. Caso você não tenha domínio sobre essas ferramentas, eu recomendo fortemente que você procure no mercado profissionais capazes de fazer essa equalização da sala para você, ok? Existe uma grande quantidade de profissionais no mercado capazes de fazer uso dessas ferramentas e fazer uma equalização de sala e apontar as soluções aí para você, tá bom? Eu coloquei aqui uma ferramenta, a mais por título de curiosidade, mas que muita gente já utilizou, né? Até, sei lá, a popularização dos softwares de medições eletroacústica, o RTA, né? Que é o Real Time Analyzer, que é uma ferramenta utilizada aí para outras coisas no áudio profissional, mas que não é uma ferramenta correta para fazer esse trabalho aqui de equalização da sala, tá bom, pessoal? Então, o RTA é a ferramenta errada para você fazer equalização da sala. Não estou dizendo nem que ela é ruim, nem que ela é boa, só estou dizendo que para essa função aqui ela não serve. Quando eu comecei a trabalhar com áudio profissional, né? Lá na empresa, existia lá os racks de equalizadores e todos os racks de equalizadores tinham um RTA. Eu acredito que funcionava mais para o marketing, né? Por conta da quantidade de LEDs que aquele equipamento tinha, era bonito de ver, mas ele não tinha precisão nenhuma para você fazer uma equalização de sala. Ainda mais sendo utilizado em conjunto com um equalizador gráfico, tá bom? Outra ferramenta que você vai precisar, além de um software de medição para fazer a equalização da sala, é de processador de áudio ou equalizadores que já tem, um processador que tenha todas essas periféricos embutidos, né? ou equipamento, os equalizadores discretos, separados de um processador. Você vai ter sempre duas opções de equalizadores. Os equalizadores paramétricos e os equalizadores gráficos. Conforme eu falei, esse daqui e esse daqui, quando eu comecei a trabalhar com áudio profissional, era o queijo e a goiabada, né? Sempre andaram muito junto, né? E realmente é uma ferramenta que não serve para fazer equalização da sala de maneira correta. Então, o que você realmente precisa é de um equalizador paramétrico, onde você pode atacar as frequências na sua largura, né? De banda, você tem outros parâmetros para fazer os ajustes. Eu até já falei em outras aulas, né? Que o equalizador gráfico, ele pode... Pode não. Ele causa distorção na fase, ok? Não tanto quanto, por exemplo, o uso do crossover, que causa ainda muito mais distorção de fase. Mas o problema maior dos equalizadores gráficos utilizando para fazer equalização de sala é a precisão, tá? Você realmente não consegue atacar frequências que são problemáticas sem afetar outras frequências que não têm nada a ver com a que você quer mexer. Tá bom, pessoal? Então é isso daqui, ó. A melhor dica até agora é você ou fazer, se você tem domínio sobre essas ferramentas, a equalização de sala, ou você contratar um profissional para fazer essa análise para você, tá bom? Na próxima área aqui que você deve atacar na prevenção das microfonias é a montagem do palco, tá bom? Então você deve colocar os microfones fora da faixa das caixas acústicas, tá bom? Evite, né, que os microfones estejam na linha, né, na faixa de cobertura das caixas acústicas. E isso tem a ver com essa primeira... com esses pontos aqui, né, posicionamento correto das caixas acústicas e também com a escolha dos microfones, conforme a gente vai ver mais pra frente um pouco ainda nessa aula, tá bom? Então, pessoal, no palco talvez é onde esteja a maior quantidade de prevenção que você pode fazer em relação a evitar as microfonias, tá bom? Essa ação de evitar que os monitores fiquem muito próximos das paredes muito lisas, muito reflexivas, é muito importante. Vamos dar uma olhada em outros pontos, né, que você pode fazer utilizar aí de prevenção no palco, tá bom? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada, então, em outros pontos onde você deve ter atenção na prevenção das microfonias, beleza? Colocação correta dos microfones. Microfones lapelas, né, como a gente sabe, ele não é indicado para ambientes de som ao vivo com reforço, ok? Então, e é justamente isso que a gente faz na igreja, né, a gente utiliza muitos microfones lapela, né, na igreja. E os microfones lapela, eles são grandes causadores de microfonias, é muito difícil controlar microfonias causadas pelos lapelas. Então, a primeira coisa que você deve fazer para prevenir microfonias causadas pelos lapelas é a colocação correta, tá bom? O jeito correto de você colocar o microfone lapela é encostar a cabeça, né, a pessoa pedir para o usuário do microfone encostar o queixo aqui no peito e pelo menos uma mão aqui para baixo, é, de onde o queixo estiver encostando, você colocar o microfone lapela, tá bom? isso vai ajudar, vai melhorar muito nas microfonias, vai diminuir muito a possibilidade das microfonias, tá bom? Então, o ponto correto para colocar microfone, encosta o queixo, pelo menos uma mão para baixo aqui de onde o queixo estiver encostado. O uso do microfone vocal, o uso do microfone vocal também é muito importante. Vamos dar uma olhada aqui no que você pode fazer, Primeiro, como técnico de som na igreja, é uma das suas funções orientar o uso correto das pessoas que utilizam os microfones vocais, tá bom? Então, evite que os microfones sejam apontados diretamente para os alto-falantes e para os monitores. Isso é erro de usuário, vamos chamar isso de erro do usuário, tá bom? Mas você, como técnico de som na igreja, precisa orientar corretamente como utiliza os microfones, tá bom? Microfones vocais, eles devem ser colocados o mais próximo possível da boca, ok? Isso vai diminuir muito a chance de ocorrer as microfonias. Quanto mais próximo tiver o microfone da fonte, da voz, no caso dos vocais, vai ser melhor para você, tá bom? Você vai ter uma estrutura de ganho melhor, você vai precisar, você vai trabalhar com um ganho menor no microfone e quanto menos ganho você precisar dar no microfone para ele captar uma voz, menor a chance de você ter microfonias, ok? Então, isso é muito importante. Outra dica importante para a utilização dos microfones vocais é não deixar que o usuário cubra o globo dos microfones conforme os cantores de rap, às vezes nas igrejas alguns cantores gostam de copiar alguns comportamentos dos seus ídolos, dos seus músicos na TV, alguma coisa e acaba cobrindo o microfone pelo globo e isso também causa microfonias, tá bom? Então, essas três áreas de prevenção de microfonias aqui tem mais a ver com o seu trabalho na orientação do uso correto dos microfones, beleza, pessoal? Falei que o trabalho era um pouco duro, você estava esperando aqui moleza, nunca mais ia ter microfonia, mas você está vendo que realmente exige um pouco mais de trabalho, beleza? Uma dica importante em relação ainda ao uso dos microfones vocais e também do palco. Quando você estiver em um palco muito pequeno, em um ambiente muito pequeno, você deve dar preferência aos microfones direcional com padrão polar cardioide, tá bom? Porque esses microfones são os que têm a maior rejeição de sons chegando pela parte traseira do microfone, tá bom? Então, quando você tem um ambiente muito pequeno, você deve escolher microfones com padrão polar cardioide e direcional, beleza? Aqui também, não só para ambientes pequenos, né? Mas, em geral, você deve conhecer qual o padrão polar dos microfones que você está utilizando para também evitar utilizar microfones que causam mais microfonias. A quinta área que você pode atacar aí para prevenir as microfonias é o seguinte, aqui é uma dica, os canais que não estão sendo usados de microfone, eles precisam ser desligados, ok? O fader desses canais, eles precisam ser colocados na posição infinita, fechado, não é em 0 dB, é infinito, tá bom? Totalmente fechado. Então, se você tem um microfone, você tem um problema, dois microfones, dois problemas. Quanto mais microfones abertos você tiver, mais problemas você vai ter. Então, algumas mesas, aliás, muitas mesas, elas possuem a possibilidade de você criar grupos de mute. Então, utiliza mesmo, faça vários grupos de mute, tá bom? Então, a banda saiu, vai ficar só o pastor, só o padre no altar, no púlpito, desligue, muta, todos os outros microfones devem estar fechados, ok? Essa é uma dica muito importante, eu tenho certeza que as chances de microfonias vão cair muito. Então tá, beleza, você chegou aqui nesse webinário pensando em encontrar lá, conforme eu falei, uma dica ninja, uma dica matadora para nunca mais ter que lidar com microfonia e acabou encontrando um monte de trabalho que você vai ter que fazer a partir de agora. Mas, o que fazer, já que a microfonia está acontecendo constantemente na sua igreja? o que dá para fazer para parar a microfonia já que ela ocorre depois que ela começou? Beleza? Ó, a notícia não é tão boa porque você não tem muita coisa para fazer depois que a microfonia começa, ok? Você tem pelo menos duas ações aqui que você pode fazer depois que a microfonia já causou estrago, já começou. Primeiro, atacar a microfonia pelo volume, né? Encontrar aí o canal que está causando a microfonia, desligar ou abaixar o volume desse canal. Segundo, através da equalização, você pode equalizar a frequência que está causando a microfonia. Como você viu aqui, são duas ações que vão funcionar mais ou menos como pequenas cirurgias e que você tem que fazer aí diariamente na sua briga contra as microfonias. Por isso, que a única arma que realmente vai funcionar é a prevenção, tá bom? Senão, todo final de semana você vai ter que trabalhar com essas pequenas cirurgias apagando incêndio. Sem contar que, às vezes, você não vai ter tempo hábil, né? De fazer essa... Parar uma microfonia, né? Talvez vai ser tarde demais parar uma microfonia. Você lembra que eu falei, né? Uma dica para parar a microfonia de repente com a equalização, que a frequência que vai causar a microfonia, né? Primeiro, é a que exige a menor quantidade de energia, né? Para se excitar. As frequências, as microfonias, elas ocorrem tanto nos graves quanto nos agudos, tá bom? Então, se você tiver um ouvido um pouco treinado, você pode tentar encontrar qual a frequência que está causando a microfonia. Essa é uma tarefa um pouco difícil. Aliás, é para isso que é utilizado um RTA, para você estudar, né? E treinar um pouco o seu ouvido em relação às frequências, tá bom? Um RTA é muito bom para isso. Beleza? Então, pessoal, é essa aqui a aula que eu tinha para falar para você. São várias áreas de prevenção. A minha ideia é que você aplique as áreas que você aprendeu aqui e que você passe a encarar a microfonia como realmente ela deve ser encarada e tratar ela com prevenção, tá bom? Ficar brigando com as microfonias todos os finais de semana não é a forma mais inteligente, beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para você. Existem ferramentas que podem ser utilizadas para parar as microfonias, para evitar que elas aconteçam, os eliminadores de microfonia, os feedbacks de destroyer, por exemplo, mas eu realmente não aconselho você recorrer a estes equipamentos antes de prevenir as microfonias, tá bom? Você até pode utilizar esses microfones para te dar um auxílio, evitar que alguma coisa saia do controle, mesmo que você previniu todas as áreas que podem causar microfonias, ao vivo é diferente e muitas coisas podem sair realmente do controle. Então, você tendo um equipamento desse ajustado justamente para evitar para essas situações onde o ao vivo tudo pode acontecer, é difícil você ter controle em tudo que está acontecendo quando a coisa é ao vivo, esses equipamentos sim, podem ser utilizados e devem ser utilizados, porém, ele não deve ser a sua primeira opção, beleza? Então, era isso que eu queria passar aqui para você, é sobre esse ponto de vista que eu quero que você comece a trabalhar com as microfonias que acontecem aí no ambiente da sua igreja, tá bom? Então, era isso, pessoal, o conteúdo que eu tinha para passar para você era esse. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Acharam tranquilo, então, trabalhar na prevenção das microfonias, conforme eu falei, não existe nenhuma receita mágica, nenhuma receita pronta para você plugar aí no seu sistema e acabar de uma vez por todas com as microfonias, o trabalho, ele é duro, né? Você tem que trabalhar realmente na prevenção e tudo que você tem que trabalhar na prevenção exige realmente mais esforço, maior foco, né? Eu avancei um pouco na questão do projeto, eu dei um passo a mais, comentei sobre o projeto, obviamente, eu sei que nem todas as igrejas podem fazer um projeto eletroacústico, não estar na etapa de produzir um projeto eletroacústico, contratar um projeto eletroacústico, porém, era essa avançada que eu dei, esse passo a mais que eu dei, é para você justamente ficar presente de que o sistema que você tem hoje que pode estar dando muita microfonia, muita dificuldade na operação, pode estar relacionado com a falta de um estudo prévio, pelo menos não, que não seja completo, um estudo eletroacústico com predições completo, mas pelo menos com uma, um estudo preliminar, para indicar qual que é a melhor caixa realmente para o seu ambiente que vai atender as suas necessidades. O problema de quando você não tem esse estudo prévio, pelo menos que seja preliminar, conforme eu falei, é que você pode passar o resto da vida brigando com um sistema que não vai nunca atingir o seu melhor desempenho, ou você até pode ter equipamentos bons, você até pode ter boas marcas de equipamento, mas o desempenho, essa falta de um estudo obriga você a ter que trabalhar sempre muito abaixo do limite ideal do equidossistema, limitado aí talvez por conta das microfonias constantes, por conta das distorções no sistema, sei lá, vários fatores em um sistema que não foi pensado para o seu ambiente, pensado de maneira aí que fosse atender as suas necessidades, tá bom? então essa foi a minha ideia em dar um passo a mais e falar de projetos nessa aula, tá bom? É muito ruim ter um sistema e não conseguir fazer com que esse sistema desempenhe aí uma boa performance e você está sempre brigando com o sistema, tá bom? Legal, né? Bom, eu gosto muito de compartilhar tecnologia com vocês, né? Gosto, acho que realmente a gente tem que estar sempre na crista da onda em relação à tecnologia, a aula de hoje ela não fala de tecnologia, aliás, ela é um passo antes de qualquer equipamento, conforme eu falei, tá muito mais relacionado com um estudo, Com a prevenção, beleza? Bom, conforme eu falei no começo desse webinário, eu trabalho com áudio profissional há 19 anos, né? E todos esses anos eu estive envolvido com o som na igreja, ajudando aí dezenas de igrejas a conseguirem o seu melhor sistema de sonorização. Nos últimos anos eu tenho me dedicado exclusivamente a produzir um curso, né? Um treinamento online para o técnico de som da igreja. Um treinamento que fosse a lei apenas de entregar o material para o técnico de som de igreja, mas que também capacite o técnico a ajudar as igrejas a conseguirem estes melhores sistemas de som, né? E essas ideias todas que eu tive se transformaram no treinamento online áudio express. São 19 anos condensados em vídeo aulas direto ao ponto ensinando exatamente o que você precisa saber para fazer aí o seu papel o seu trabalho como técnico de som com aulas práticas objetivo justamente para quem não tem tempo a perder ok? Então o meu principal projeto hoje dentro do áudio profissional é desenvolver esse treinamento online o áudio express e o ano passado eu lancei esse treinamento ele está na sua versão ainda 1.0 eu já estou trabalhando aqui para masterizar esse curso lançar a versão 2.0 tá bom? E essa semana eu tenho uma ótima oportunidade para quem quer se tornar o meu aluno no treinamento áudio express beleza? todos esses 19 anos condensados em um curso online com mais ou menos 85 videoaulas direto ao ponto ensinando exatamente o que você precisa saber para servir melhor como técnico de som na sua igreja beleza? Então já vou falar qual é essa oportunidade para você que ficou aqui comigo até agora tá bom? Para você que leu os meus e-mails me segue daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais desta oportunidade beleza? Então conforme eu ia falando o curso ele é dividido em 5 módulos passando por tudo o que você realmente precisa saber para desempenhar melhor a sua função como técnico de som o módulo 2 ele é totalmente dedicado aos microfones tem tudo a ver com o que eu falei nessa aula saber escolher posicionar comprar corretamente cada tipo de microfone para cada aplicação vai fazer com que você tenha um sistema 100% na sua mão módulo 3 é sobre fluxo de sinal módulo 4 ele te prepara para você fazer a sua mixagem e o módulo 5 é só sobre processos de mixagem tá bom? bom então você vai ter um curso com muitas aulas práticas e também muitos métodos e processos para você poder repetir esses processos quantas vezes for necessário inclusive para ajudar novos técnicos de som na sua igreja beleza? qual é então a novidade qual que é então a promoção beleza? a promoção é a seguinte quando eu lancei esse curso ele estava custando o preço original dele hoje é R$597 você pode pagar à vista esse valor ou dividir em 12 vezes com os juros do cartão baixinho dá para dividir essa semana até o dia 5 apenas você pode se tornar aluno do treinamento online audio express você pode se tornar um aluno meu por apenas R$297 ok? então até o dia 5 deste mês a meia noite você vai poder se tornar o meu aluno no treinamento online audio express com 50% de desconto este valor é à vista ou você também pode dividir esses R$297 em até 12 vezes isso dá menos de uma pizza por mês sei lá é uma pizza pequena isso dá menos de uma pizza pequena por mês então realmente essa foi uma maneira que eu encontrei de te agradecer é o fato de você estar comigo de você ler meus e-mails comentar meus vídeos é que faz com que esse projeto possa existir e hoje o meu principal projeto dentro do áudio profissional é o meu treinamento online audio express mas voltado para o técnico de som na igreja beleza? gostou da promoção? olha então para se inscrever agora aproveitar essa oportunidade tem um botão verde aqui embaixo desse vídeo clica você vai ser direcionado para uma página lá tem todas as informações que você precisa para se tomar a decisão de se inscrever no meu curso online tá bom? não perca essa oportunidade você vai ter um contato direto comigo né? para resolver aí os seus problemas no som da sua igreja você vai abrir um outro canal de comunicação comigo sendo meu aluno e eu vou poder te dar uma atenção especial uma atenção melhor mais ainda do que eu te dou como uma das pessoas que lê os meus conteúdos que me segue beleza? clica nesse botão verde aqui vai lá na página lê tudo que você vai levar se inscrevendo no meu treinamento online audio express ok? bom dito isso o que mais que eu teria para falar aqui com você é responder as perguntas ok? R$597 já é um preço muito bom R$297 conforme eu falei é quase que um café por dia ok? é muito barato então assim aproveita realmente a oportunidade faz isso pela sua carreira dentro do áudio profissional faz isso pela sua igreja ok? você vai ter acesso a conteúdos muito legais a conteúdos muito importantes para você beleza? bom vamos lá começaram a chegar as perguntas aqui relacionadas ao curso mesmo peraí é deixa eu ver aqui quais perguntas R$597 é R$597 mas hoje você paga até sexta-feira apenas R$50 ok? então hoje você paga R$297 o curso ele é 100% online ok? qualquer curso que você for ver por aí faça uma pesquisa rápida de áudio é no mínimo R$2.000 R$1.500 fora o deslocamento fora a hospedagem fora a alimentação que você vai ter que gastar sem dúvida essa não é uma opção para a maioria dos técnicos de som na igreja muito menos para a igreja que quer treinar e manter a sua equipe técnica mais orientada né então R$297 realmente é um preço muito bom peraí perguntas amigo eu sou pastor Valmiro amigo Valmiro eu sou pastor da igreja o treinamento audio express vai ajudar a treinar a minha equipe de voluntário foi justamente o que eu acabei de falar respondendo a sua pergunta você me deixou aqui qual cidade que você é mas foi justamente o que eu acabei de falar o treinamento online ele é excelente para um investimento para a igreja poder usar como forma de treinar seus técnicos voluntários treinar sua equipe ter um treinamento rápido objetivo sempre a mão para os novos voluntários para os novos técnicos de som tá bom pastor então ele é excelente tanto para o pastor quanto para o padre não tem nenhuma pergunta do padre aqui Valmiro para fazer o treinamento tem que comprar algum equipamento não não tem que comprar nenhum equipamento tá bom o curso ele é todo em vídeo aulas online você pode assistir de onde você tiver basta ter uma conexão com a internet para assistir beleza Valmiro se eu estiver começando agora no som na igreja o seu curso serve para mim com certeza esse curso ele vai te levar do ponto A que é você não saber para que serve nenhum tipo de cabo de microfone aprender como montar cada tipo de cabo de microfone e até o processo de mixagem um método passo a passo que vai fazer que você faça as suas mixagens de maneira mais rápida mais simples e mais consistente tá bom Valmiro por quanto tempo eu terei as aulas acesso às aulas o portal do aluno você terá acesso ao portal do aluno por tempo ilimitado o que significa isso você nunca perde o acesso tá bom uma vez que você se tornar aluno do treinamento audio express você pode ser pode acessar o conteúdo para o resto da vida quantas vezes você quiser de onde você estiver com internet tá bom então o acesso ao portal do aluno que eu vou ver se eu consigo colocar aqui um pouquinho do portal do aluno enquanto eu vou respondendo as perguntas aonde a aula as aulas são entregues tá bom quanto tempo dura o curso o curso você pode fazer ele tranquilamente em oito semanas no seu tempo no seu ritmo do jeito aí que você preferir oito semanas para fazer com bastante folga porém como o curso não tem limite você não precisa acabar senão você vai perder o acesso você pode fazer ele em quanto tempo você preferir tá bom mas oito semanas é um tempo bom para você finalizar todas as aulas com calma posso fazer download das aulas não não dá para fazer download porque é mais uma questão mesmo de de pirataria a gente perderia o controle das aulas e também preservar o investimento de quem está se tornando aluno então é por isso e mesmo porque você não perde o acesso ao portal do aluno o acesso ele é vitalício você fica lá o tempo que você quiser tá bom então tem mais perguntas aqui deixa eu ver qual a duração de cada aula depende cada aula tem um tempo tem aula de 50 minutos aulas de 40 minutos aulas de 30 minutos de 20 minutos então cada aula tem um tempo ok o que mais bom pessoal as principais perguntas são essas daqui tá bom se a sua pergunta não foi respondida me manda um e-mail e eu vou responder as suas dúvidas uma a uma você pode mandar no valmiro arroba valmiro nunes ponto com ponto br tá bom quando você clicar neste botão você vai ser levado para uma página que vai te dar todos os detalhes eu estou esquecendo de falar por exemplo que a sua compra ela é protegida e garantida pela hotmart que é a melhor e maior plataforma né pelo menos por enquanto do Brasil de produtos digitais de infoprodutos então a sua compra ela é 100% segura tá bom a transação ela é 100% segura assim que você faz o processamento né ele é muito rápido leva questão de minutos então você fez o pagamento de cartão de crédito por exemplo é quase que em questão de minutos você já recebe o acesso login e senha e imediatamente você já pode começar a assistir ao conteúdo do curso que está 100% liberado todos os módulos estão liberados o curso é dividido em 5 módulos com mais aulas complementares mais material de apoio um bônus de coaching de carreira especial para os alunos do áudio express e o mais importante que eu já estava me esquecendo para você que se inscrever até o dia 5 eu estou preparando um bônus que vai responder uma das principais perguntas que eu recebo quando eu visito uma igreja qual equipamento é melhor para a igreja eu estou criando na verdade um bônus que é o guia definitivo de equipamentos de som para a igreja esse bônus ele vai te guiar por todas as etapas na compra dos equipamentos de som para a sua igreja é um bônus muito especial eu tenho certeza que vai ajudar a melhorar os sons da maioria das igrejas do Brasil tá bom então é isso que eu tinha para dizer para você um grande abraço fiquem com Deus obrigado por vocês estarem aqui até agora não deixe de clicar nesse botão aproveita a oportunidade de se tornar um aluno áudio express e eu te vejo lá dentro do portal do aluno grande abraço fiquem com Deus e até a próxima